Fala pessoal, aqui é o Alain e hoje eu quero te mostrar como você pode acertar até 40% da sua prova de informática no concurso de agente de saúde e agente de endemias. Na verdade, a dica que eu vou te dar serve para qualquer prova. Vamos lá. São muitos assuntos que são cobrados na disciplina de informática. Então, o examinador pode te cobrar basicamente tudo, qualquer coisa. O que eu faço, o que sempre deu certo e eu utilizo até hoje, são estudar por atalhos. O que você vai fazer? Você vai abrir um documento do Word e você vai colar nesse documento os atalhos mais importantes para você ter uma lista para estudar depois. Então, você vai lá no Google e pesquisa todos os atalhos do Word e depois também pesquisa todos os atalhos do Windows, que são os mais cobrados. Você vai colar no seu documento, você vai formatar e vai imprimir. Esse documento você vai levar para onde você estiver. Onde você estiver, você vai levar. E todos os dias, pela manhã ou pela tarde, ou antes do seu estudo, ou no final do estudo, você vai dar uma lida ou duas rápidas. Isso vai fazer você gravar esses atalhos a longo prazo e vai poupar tempo de você ficar o dia todo, por exemplo, um dia só, lendo e relendo e não absorvendo nada. De todos os concursos que eu já fiz, é certo que de 20, 30, 40% das provas é sobre atalhos. Numa prova de 5 questões de informática, 2 são atalhos. Numa prova de 10, 3 são atalhos. Então, você vai garantir pontos em uma coisa que você sabe que vai cair. Isso é muito provável que caia. E é extremamente difícil que não caia. Então, você já fica na frente do seu concorrente e garante esses pontos. Se você, por acaso, não conseguiu fazer isso que eu acabei de te falar e quiser um documento organizado, deixa aí embaixo, comenta, deixa aí nos comentários e eu vou disponibilizar esse documento para você. Mas aí eu tenho que saber se você conseguiu ou não. Uma outra coisa é, se você tiver outras dúvidas referentes à informática e a outros assuntos, também deixe seu comentário para que eu grave os próximos vídeos. Esse vídeo é uma resposta a algumas pessoas que comentaram no último vídeo sobre a prova de informática. Eu sei que é uma dificuldade muito grande, principalmente das mulheres. Então, eu deixo esse vídeo aqui como uma experiência pessoal. Isso funciona para mim. Gravar atalhos, estudar atalhos e gravar eles. E isso vai me garantir realmente ir para a prova mais tranquilo, sabendo que alguma coisa de informática eu sei que eu vou acertar. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima.